Bem amigos, vamos aos comentários então dessa excelente partida. Muito bom adversário de Maceió, né? A gente jogou três partidas, né? Ele ganhou a primeira, empatou a segunda, ganhei a terceira, mas é excelente adversário, viu? Muito bom, pena que caiu o tempo nessa daqui. Veja que partida interessante, essa troca muito boa. E aqui você dá o domínio, né, pro adversário. Veja bem, quando você joga um lance desse daqui, você tá dando domínio, né? Domínio total, né, para o adversário. E aí você vai tentar buscar o envolvimento do centro, né? E ele realmente, esse lance é muito bom, ó. Se ele fecha com o outro já... É outra partida, né? Tem outras complicações. E aqui foi interessante, que primeiro eu olhei o golpe da russa, né? E no golpe da russa, não dá, né? Qual que é o golpe da russa? Quando ele joga aqui, se eu jogo, olha, e ele vem para dar o golpe da russa, Eu tomo duas, ele dá e eu tomo, ele toma duas. Quando eu tomo, na russa não tem essa peça, ó. Ele dá e toma as duas. Agora, se ele der e tomar, a hora que ele tomar para cá, ó, Toma-se lá e é fim triste de amor, ó. Às vezes a gente cai nos golpes assim, veja, só que se eu vou lá, ele joga esse, ó. Aí eu sou obrigado a tomar três, aquilo que eu falei para vocês, E não adianta eu dar lá que a dama toma de volta, né? Aí eu joguei esse daqui, e esse lance é interessante, ó. Esse lance aqui, se a... A branca não jogar direitinho, a branca perderia. Mas aí eu comentei com vocês, eu vi esse lance aqui, olha. Esse é bom. Porque a peça fica no ar. Veja, ele não pode tomar com essa, ele toma. Aí eu vou, ele toma, eu tomo duas lá, olha. E agora, ele não pode fazer dama no carreirão, que eu tomo para cá, ó. E se ele fizer dama aqui, ele perde, né? Eu tomo as duas. E ele toma e eu vou matar a dama, né? Então aqui, ele estaria levemente inferiorizado, ó. Levemente não, né? Muito inferiorizado, com sete peças. Aí ele pegou e veio, eu troquei. Aqui eu já estou inferior, viu, gente? Aí ele veio, eu troquei. Ele jogou aqui, que eu acredito que ele escapou o ganho, né? Aqui, provavelmente, esse lance aqui, ó. É fim triste de amor, ó. Ele perdeu esse avanço, né? Veja aí, o que que eu poderia fazer? Ataco, né? E aí, para não deixar, é... Eu fazer as estripulias necessárias, vem, olha. O que que eu posso fazer aqui? Veja, se eu jogo para cá, ele vem, eu jogo, ele vem, eu troco para trás. De novo, ele avança, ó. E ficou difícil. Agora não pode ir para lá, então não poderia. E aqui tem um ganho, pessoal, que eu acho assim, ele... É, ele lindo, né? Então, se eu jogo para cá, olha. E ele vem, é claro que se for aqui vai dar a mesma linha, eu ataco. Isso daqui, pessoal, é bom para fotografia, tá? É uma jogada assim, vocês treinarem fotografia. Vê uma peça preta só aqui, ó. Na casa B8. Tá? Veja, as pretas jogam e ficam com uma peça em B8, né? Como isso daí, os russos têm muito esses treinamentos, né? Eu vou mostrar para vocês como que fica a peça em B8. E depois vocês tentem ver mentalmente essa peça em B8. É um treinamento fantástico. Veja, a preta vai... A preta vai, toma, toma duas, tomou, toma, toma, toma e vem, ó. Aí joga... A branca joga e dá lá, ó. Dá lá, ó. E dá aqui, ó. E a branca ganha... A preta ganha na oposição. Tá? Então, veja... Isso daqui vocês podem fazer o treinamento, é... Se vocês começarem, começa devagar, né? É possível, viu, pessoal? Mesmo quem não tem a contagem própria... Veja... Mesmo que você fale, ah, eu não consigo, força... Você força com as casas ímpares e pares que eu falei para vocês. É possível, sim, mesmo quem está começando, conseguir ver essa posição. Vão tirando as peças, começa devagarinho. Por exemplo, olha... O primeiro passo, você vem, né? Veja, ó. Tomou uma. Conta quantas peças saem do tabuleiro. Você conta primeiro só as pretas. E depois você conta as brancas. Então, por exemplo, você para aqui, ó. Foi tomado duas a duas. Fotografa. Tira uma fotografia desse diagrama. Veja, agora é vez da preta, né? Aí tira a fotografia desse segundo diagrama. E aí tira a fotografia desse terceiro diagrama, ó. Tá? E vocês vão ver a peça lá em D8. Ok? É muito bacana. Não é do dia para a noite, pessoal. Você vai tirar a carta de motorista. Você nunca entrou dentro de um carro. Você pensa que o mundo acabou, né? É embreagem, é breque, é trocar marcha, é olhar retrovisor. É aquela anarquia toda. Você fala, nunca vou aprender isso. Depois que você aprende, passa a ser automático. Agora, você não quer entrar dentro de um carro e sair dirigindo que nem o Ailton Senna, né? Então, o que é que você tem que fazer? Ir aos pouquinhos, né? Isso se chama persistência. Então, se você persistir, você vai chegar lá. Ok? Então, voltando. Aqui, engraçado. Aí, ele não avançou. Eu tô perdendo. Ah, não. Foi em outra partida que eu joguei com ele, que tem um lance muito interessante. Ah, pessoal. Aqui, eu tô esquecendo. Eu falei pra vocês esse daqui, né? Então, dá lá, daria na mesma coisa, tá? Só que agora, qual que é a diferença? Ele não pode vir, ó. Por causa desse, ó. Que perde, ó. A hora que vem, ainda dá a dama, ó. E o outro lá é mais fraco ainda, tá? Esse outro, ainda, que eu falei pra vocês, ele é mais fraco ainda, ó. Perfeito? Esse daqui também é bom pra fotografia, pessoal. Porque dá uma por uma, tá? Veja aqui, continua perdendo, ó. Aqui, continua perdendo, ó. Olha lá, ó. Também é bom pra fotografia, tá? Por que que esse B8 é mais fraco do que o D8? Se dá perdido. Porque o D8, no fim, ele dando a inversão de lance, G7, vai ficar da mesma coisa. E agora, não. Quando ele jogar G7, e que trocou lá, ó. Branca superior. Tá? Não sei se ganha ou se não ganha, mas é superior. Então, por isso que eu falei que esses lances não eram bons. E aí, ele deu o lance de espera, corretamente. Aí, eu troquei. Aí, eu troquei. Ele jogou. Eu troquei. Aqui, eu me envolvi na posição que eu tava contando, finalzinho. Que eu tava contando esse lance aqui, né? Se ele vem, eu dou pra lá, né? E dou de volta. Então, a minha contagem era com esse lance aqui. Ou esse daqui, ó. Esse daqui, se for lá, ele também troca pra cá, ó. E tá difícil pra branca aí, né? Só que aí, eu já tinha visto aqui, olha. Eu vou jogar lá, olha. Toma e toma. 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 Se vem, vai lá, ó. Aí, joga, joga aqui, ó. Então, esse lance não é bom, por quê? Porque sacrifica e joga, ó. E deve empatar. Tem gente que acha que aqui ganha, ó. Mas não ganha, tá? Não ganha, porque sacrifica a peça. E faz dama lá, ó. Então, aí, acabou o meu tempo, né? Que eu tava vendo as diferenças. Então, veja. Você joga. Se ele vier pra se livrar, é fraco pra ele. Por quê? Porque eu vou lá, ó. E aí, a hora que ele vem, eu jogo, ó. Qual que é a diferença desse lance aqui, ó. Se ele vem e eu troco, agora ele vai lá, olha. E eu tô perdido, ó. Perfeito? Então, aqui tem gente que fala, ah, caiu o tempo, mas tava empate. Não é questão de tá empate ou não tá, pessoal. Caiu o tempo, perdeu. Quem gosta de futebol, pensa da seguinte forma. O juiz apitou. Acabou o jogo, ó. O jogador do outro time vai lá e marca 3, 4 gols. Quer dizer, fala, ah, não. Nós tava ganho porque fez 4 gols. É que acabou o tempo. Não existe isso. Acabou o tempo, acabou. Você tem que raciocinar dentro do tempo. Então, o que que aconteceu aqui? Eu fiquei inferiorizado a partida inteira. Então, veja bem. Devido ele ter jogado muito bem, você fica inferiorizado. E o seu tempo cai. Você não perdeu por causa do tempo que caiu. Você perdeu porque ele jogou bem e te forçou a usar o tempo. O enxadrista, nesse ponto, pessoal, ele tá de parabéns. Tá com 5, 6 peças a mais, caiu o tempo, ele cumprimenta o adversário e fala parabéns. Em damas, lamentavelmente, ainda nós temos essa cultura. Ele tá jogando, caiu o tempo, ele fala, é, mas eu tava ganho na partida, eu tava empate. Caiu o tempo, perdeu. É como se perdesse na partida. É igual se perder na partida, ok? Então, tá de parabéns. Fiquei muito satisfeito de ver que Maceió tá com nível bom de damas. Um abraço aí pro pessoal de Maceió. E vamos continuar, gente, que o meu sonho é damas algum dia voltar, né, a ser como era em 88, 89 no Brasil. E nós temos campeonatos sérios, campeonatos aí de horas, de partida com horas, igual em Tuiutaba, né? O Lorival França era o árbitro e eu joguei com o saudoso Brandão uma partida de 10 horas de duração na damas de 100. Aí o Lorival falou, nunca mais me pegam pra essa fria de eu ser árbitro. Saudade, Lorival. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Agradeço o apoio. Parabéns, mais uma vez, a Maceió. E não se esqueça, quem não for inscrito no canal, se inscreva e dê aquele like, ok? Até o próximo vídeo, pessoal.